Hoje estamos aqui no GTA V para algo totalmente diferente e muito louco O Siren Head vai conseguir a roupa do Ciclope no GTA V E vai testar os super poderes dessa roupa Vai ser uma aventura muito louca e muito divertida Então se você aí quer nos ajudar nessa jornada Já vem deixando o like no vídeo Se inscrevendo aqui no canal do Maurício Moura E clicando no sininho agora mesmo Faça isso e vamos para essa aventura muito louca Juntamente com o Siren Head Beleza Siren Head Então você aí está dizendo que chegou uma encomenda especial para você Lá no aeroporto do GTA V Então nós vamos ir até o aeroporto Deixa eu... vamos entrar aqui e pegar um... Eita desculpa foi mal Vamos pegar um carro meu aqui um carro rápido Ao invés de pegar um carro das pessoas emprestado ali Vem na correria aqui Eita esse aqui é top Vamos lá buscar sua encomenda Acelerado todos os quilômetros por hora Eita Está dando briga aqui hein Olha Esse aqui eu acho que é bandido e polícia essa briga Eu não vou me meter não Deixa ele se virar aí A gente só vai meter o pé lá para o aeroporto Para estar buscando a sua encomenda aí Siren Head Mas conta aí para mim E para a galera Siren Head o que que é É uma roupa especial Que vai te dar super poderes Ah não você está de brincadeira O Siren Head recebeu aqui uma roupa especial que dá super poderes para ele Essa eu quero ver Siren Head Agora eu vou andar ainda mais rápido Olha os caras batendo aqui Eita Vamos cuidar para não bater o carro igual esses caras aí não E vamos sair acelerado Beleza Então no rastreador está dizendo que a sua encomenda chegou nesse pavilhão aqui Ok Vamos largar o carro aqui para o lado Espera aí Você está dizendo que essa ali é a sua encomenda? É uma roupa do Ciclope dos X-Men? Você vai ficar com super poderes no Ciclope no GTA V? Caramba Olha só a encomenda do Siren Head Quer dizer que você vai entrar nessa roupa É tipo uma armadura com super poderes Caraca que da hora Siren Head É muito legal mesmo Vai ser meio difícil de você conseguir entrar nessa armadura Mas vai funcionar sim E daí você vai testar os super poderes do Ciclope Aqui no GTA V com essa armadura Que da hora cara Muito legal mesmo Tá bom Siren Head Eu vou virar de costas para você vestir a roupa aí E galera enquanto o Siren Head está vestindo a roupa do Ciclope Eu gostaria de falar para você Que saiu um vídeo novo no canal do Siren Head E se você aí ainda não está inscrito no canal do Siren Head É o primeiro link aqui na descrição Vai lá se inscreva Assista a todos os vídeos dele E comente Vim pelo Maurício Beleza Siren Head Então eu já estou me virando E não é que você está na roupa mesmo? Caraca que da hora Tá você consegue caminhar né doidão Eita desculpa Foi mal Desculpa Ter te derrubado Caramba Siren Head Como que é? Tá da hora aí? Nossa Não vai jogar raio em mim hein Eu vou te largar lá nas montanhas E aí você começa a testar esses super poderes aí do Ciclope Que ele é super poderoso Então toma cuidado hein Não vai apertar nenhum botão aí E acaba destruindo o meu carro E galera enquanto a gente está indo acelerado Levar o Siren Head para testar os super poderes Eu quero que você aí Deixe o like no vídeo Agora mesmo Se inscreva aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Para acompanhar essa aventura Até o final Eita Vixe Desculpa aí tio do caminhão Caraca Tá bem Siren Eita o Siren Head foi atropelado Eu acabei perdendo o controle Siren Head você tá bem cara Eu tô bem Siren Head Ainda bem que você tá bem Por isso galera que é muito importante utilizar o cinto de segurança Vocês viram que o Michael voou E bateu contra o caminhão Porque não tinha colocado o cinto Agora ele vai colocar o cinto E isso não vai acontecer Então deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E clica no sininho Para não perder nenhum vídeo aqui do canal Maurício Moura E vamos diretamente para as montanhas Para estar testando aí os super poderes Do Siren Head Ciclope Dos X-Men No GTA V Bora subir aqui mesmo Siren Head Bora que bora E agora nesse exato momento Nós vamos nos transformar no Siren Head Que tá vestindo a armadura do Ciclope Pra ver como são esses super poderes Está preparado Siren Head? Vou me transformar em você em 3, 2, 1 E tcharam Como vocês podem ver Nós estamos no corpo do Siren Head Vestindo a armadura do Ciclope No GTA V Eu já tive super poderes Só que eu não sei muito bem como eles funcionam Deixa eu ver o que esse botão aqui Eita! Eu consigo dar um mortal com o Super Pulo Olha Caraca Que bacana Esse aqui é o botão do Super Pulo já Insanamente insano Eu fico rodando e girando Agora vamos ver esse outro botão Caraca Olha A gente solta um raio laser Nossa Que da hora velho Mas espera aí Deixa eu ver isso aqui E esse aqui Boa Aí eu consigo movimentar aqui Pra ver qual é o poder do Eu consigo escrever meu nome aqui Deixa eu ver se funciona escrever o nome Vamos lá, hein Fazer a letra M Aqui Perfeito Caraca E não é que funcionou mesmo Olha só A letra M A gente conseguiu fazer Daria pra escrever um nome aqui Com esses super poderes poderosos Do Ciclope Caraca Eita Tem paraquedas ainda Uou Pra grandes quedas Ele ainda consegue Ativar o Super Paraquedas Pra gente não se estabacar no chão Então vamos que vamos Agora eu vou estar testando esses super poderes Em alguns carros Pra ver o que acontece Se eles realmente destroem Ou se é só um laserzinho vermelho Que tá saindo aqui Dos olhos Do Siren Head Eita Eita Cuida pra não bater na ponte Quase batemos na ponte Vamos pousar aqui Perfeito E aí tia Eu não vou testar em vocês Porque pode ser um pouco perigoso Dei um mega pulo por cima da Kombi aqui E agora vamos estar testando Em um carro que está Totalmente parado Esse carro aqui Estou abandonados aqui Provavelmente eles estragaram E ficaram por aqui mesmo Vamos se posicionar E agora Uou A gente empurrou o carro lá pra baixo O carro explodiu Realmente funciona Não é só um laser Deixa eu ver o que acontece Se a gente fizer em mais carros aqui Deixa eu posicionar Agora Bora lá Uou Que loucura Olha só Explodimos os carros aqui Com laser Do Ciclope E tá sendo uma loucura total Porque eu não esperava Que ia ser isso Eita Explodiu o carro com pessoas Parei de atirar ali Porque infelizmente Eu atingi o carro com pessoas Deixa eu testar aqui E dar um pulo Enquanto eu fico rodando E girando Pera aí Olha Caraca Que via... Eita Eita Está... O Siren Head Não faz funcionar Isso aqui muito bem não Joguei o pneu Lá no tio Ele foi atropelado Me desculpa tio Foi sem querer Caraca Vou dar um pulo Enquanto eu estou usando os raios Ficou tudo bugado Agora a gente vai cair Vai sair rodando e girando Perfeito Cara... Eita Fui atropelado Tem policiais atingindo a gente Pera gente Eu sou o Siren Head Eu estava testando Eu atingi a pessoa lá Sem querer Vocês param de ser do mal comigo Que eu não fui do mal com ninguém Vocês policiais que estão me atacando Tá de brincadeira Olha só Vamos ver se a gente consegue derrubar Um helicóptero da polícia Deixa eu subir aqui Esses pulos aqui são muito tops Para fazer esses saltos aqui mais alto E me aproximar aqui do jato Do jato não Do helicóptero da polícia Vem cá helicóptero Será que nós conseguimos derrubar o helicóptero? Eu realmente não sei hein Vamos estar testando agora em 3, 2, 1 Eita Capotamos o helicóptero da polícia Se você aí está curtindo Já deixe seu like Agora mesmo Que o Siren Head Com a roupa aqui de ciclope Tá sendo loucão demais E tá vindo mais um helicóptero da polícia Só podem estar de brincadeira aí policiais Eu não quero briga com ninguém não Eu só atingi vocês Porque vocês me atingiram primeiro Vocês estão de brincadeira Eu vou sair rodando e girando Rodando e girando Para meter essa fuga da polícia Ó tá vindo outro helicóptero É helicóptero infelizmente não vai dar para você não hein Já era Acabamos com outro helicóptero Tá sendo muito fácil de dar fuga Porque todo helicóptero que sobe aqui Acaba sendo explodido Olha só por exemplo esse aqui ó Foi Já era Vamos conseguir meter a fuga aqui com o Siren Head Com a roupa do ciclope E eu espero aí que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu deixa seu like Se inscreva aqui no canal do Maurício Moura Clica no sininho E clica em algum desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Tchau 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 Tchau